Secretário, quais as principais preocupações sociais da atualidade aqui do nosso estado de São Paulo? Bom, primeiro com os idosos e com as nossas crianças e adolescentes. O governador Geraldo Alckmin sempre diz que o importante é cuidar dos nossos idosos, ainda mais no momento de crise econômica, com aumento de inflação, idosos que têm dificuldade de renda, porque ganham a aposentadoria que é um valor muito baixo, então nós temos que apoiá-los, seja com centros de convivência desses idosos, seja com bom prato, seja com dose certa, então atendendo os idosos naquilo que eles mais precisam. E no caso das crianças? O caso das crianças é ampliar creches, que é o que o governo do estado vem fazendo em parceria com as prefeituras, o programa Creche Escola, que foi criado pelo prefeito Paulo Barbosa quando foi secretário estadual de desenvolvimento social, e ampliar creche e ampliar também o acompanhamento das nossas crianças no contraturno escolar, dá oportunidade para essas crianças terem uma atividade de lazer quando estão fora da escola. E a questão das drogas, que a gente sabe que é um grande problema da nossa nação, né? Quais medidas o estado está tomando para ou amenizar essa situação, prevenir o consumo, combater? Bom, o estado tem o maior programa de tratamento de dependência química de drogas, que é o Recomeço. O Recomeço é um programa premiado, é um programa muito bem avaliado, já é hoje uma referência para outros estados, com 3 mil vagas de internação, seja internação hospitalar, 1.500, seja internação em comunidades terapêuticas, que é um assunto mais afeto à assistência social, porque dá o atendimento, o acolhimento não só do dependente químico, mas também da família dele. E no caso do combate, o que está sendo feito para evitar o tráfico de drogas? Bom, esse é um caso gravíssimo no Brasil, a ausência de controle de fronteira. A droga entra no Brasil como quer. O governador Geraldo Alckmin até determinou que nas fronteiras do estado, reforçasse na Polícia Rodoviária Estadual, o controle desse tipo de contrabando, de comércio, que é a vinda das drogas. Agora, é muito difícil, porque as drogas chegam, chegam em grande quantidade, elas não são produzidas aqui e há demanda, há consumo. Então, o combate tem que ser feito com inteligência policial, diminuindo a oferta enquanto nós tratamos do consumo.